Aventura e perigo na estrada sem fim. Um reencontro esperado há muito tempo. Estamos em Itaituba, no Pará. Quanto tempo o senhor não entrava no avião? Uns 15 anos. 15 anos? O senhor se emociona de sentar aqui de novo? Dá pra emocionar, né? Sem dúvida. Passei a vida toda inteira aqui nisso. Aos 69 anos, Klinger parece uma criança ao brincar com o rádio. Papapango, Lima, Golfo, Charles, não sei. O senhor era feliz voando? Não sabia, mas era feliz. Era? Brincadeira. Porra, pra mim era... Se não estivesse voando, me sentia mal. O kamikaze da Selva. Ele começou a voar na adolescência como copiloto. Passou 50 anos viajando pelos céus. Um dia eu fazia cinco voos. Até cinco voos a gente fazia. Klinger se especializou no transporte de pessoas e mercadorias para os garimpos. Desde os anos 80, a extração de ouro atrai multidões ao norte do país em busca de um passaporte para a riqueza. Cerca de dois mil garimpos se multiplicam pela região. Por causa da atividade, mais de 800 pistas de pouso foram construídas. No meio da floresta amazônica. Sem infraestrutura. Abertas com machado e facão. Dez anos atrás, nós fizemos um voo de monomotor sobre a Selva. Aterrissagem, a pista era dez vezes menor que a de um aeroporto convencional. Tá pensando que é moleza, compadre? Boa pista, hein, Gil? Estamos no final, pô. Por favor. Aí, galera. O monomotor é o meio de transporte mais rápido entre os dois mil garimpos da região de Itaituba, no sul do Pará. Todo pouso era difícil. É que as pistas não ofereciam condição nenhuma. Agora não tinha GPS, não, né? Não, não existia. Era na bússola, só mesmo. Já saiu, tá leve. Itaituba, no Pará, chegou a ter o aeroporto mais movimentado do mundo. Em média, 400 pousos e decolagens por dia. Os aviões formavam fila na pista? Aqueles que se arriscavam nos voos ficaram conhecidos como kamikazes da selva. A gente gosta muito daqui. Tem muita gente amiga aqui, piloto, que vai lá dentro de roupa. Por que kamikaze? Kamikaze? Um cara doido mesmo. Kamikaze é uma referência aos pilotos japoneses suicidas na Segunda Guerra Mundial. Eles arremessavam seus aviões sobre as bases norte-americanas como se fossem bombas. Em Itaituba, os acidentes eram comuns. Episódios como o destes dois aviões que pousaram um em cima do outro em 1983. Klínger esteve envolvido em vários desses casos. Na carreira do Klínger, são 11 acidentes de avião. Não à toa ele é conhecido até hoje como um sobrevivente do garimpo. Era tanta aeronave que caía ou batia quando ele pousava nas pistas abertas no mato. Ele até guardou de recordação, olha só, o manche de um desses aviões. Ele se considera o piloto com mais voos da história. Eu tenho 11 acidentes, mas porque tem aquele detalhe, eu fui o cara que mais voou no planeta, fui eu. Mas depois de um acidente, o senhor parava? Não, você nem parava. Você tinha que pegar o outro avião e voar. Só que muitos não tiveram a mesma sorte. Com um movimento tão intenso de pousos e decolagens, a região de Itaituba se tornou um cenário de tragédias aéreas. Até hoje, é possível encontrar por todas as partes carcaças de aviões como essa. No auge do garimpo, praticamente todo dia havia um acidente. E ninguém sabe calcular ao certo quantos pilotos morreram ou desapareceram por aqui. Morria. Muitos pilotos morriam. Era muito perigoso. Todo mês tinha um X aí de mortes. Era trágico o negócio. Era difícil. Nem a própria família de Klinger foi poupada. A vida nos garimpos estava sempre por um fio. A roleta russa nos céus. Ou na lama. Era compensada pela chance de ficar rico rápido. A cidade do dinheiro, né? Não teve igual isso aqui. Tudo o que eles ganhavam ficava por ali mesmo, num dia a dia de luxos. Você andava de lanche? Tinha. Tinha carro. O senhor se arrepende de ter gastado tanto dinheiro? Não. O que vem vai, né? O principal destino do dinheiro eram as festas. Eu não, mas tenho muitos colegas, amigos, que às vezes gastam isso num dia. Gastam num dia? Sim. Só com farra? É, com farra, mulherada. Ganhava o bem e tudo. Cara, rapaz, tudo funcionava. Era barra, festa. Isso aqui era uma loucura mesmo. Não vi, não. Igual não teve, nem vai aparecer. Mas não vai acontecer nunca o que aconteceu em Itaíduo. O senhor era muito farreto? Ah, a gente gasta. Aquela história, quando você mais ganha, o mais você gasta, né? Não tem isso? É, na verdade. Como é que era a nossa farra? Ah, era muita cerveja, era churrascaria, essas coisas tudo que você tinha. Com dinheiro abundante, era possível trazer artistas renomados. Por exemplo, a chegada do Raul. É uma loucura. O Raul de quem ele fala é Raul Seixas, o roqueiro. Em 1985, o cantor foi contratado para fazer um show na cidade. Esse aqui é o show do Raul? Raul. Aqui em Itaituba? É. Lotado. Lotado. E Klinger foi escolhido para levar Raul até a cidade. Aqui foi no voo que eu levei Raul. Foi o início de uma breve, porém intensa convivência. Ele disse que eu era mais louco que ele, né? Vou ficar, ficar com certeza, é muito beleza. Vou ficar, ficar com certeza, é muito beleza. E. ET é um apelido dado pelo próprio Raul. ET. Eu era de outro mundo. Estou até resto. Você gostou? Eu não estou nem aí, né? Klinger também levou o roqueiro para conhecer um dos garimpos. Só para ele tirar uma foto, lá no garimpo eu levei. Só para tirar uma foto. Mas de tão bêbado, o cantor acabou dormindo. Isso era o ritmo dele. Bebê cair. Isso foi? Bebê. Era essa jaqueta que o Raul Seixas vestia quando voou para o garimpo no avião do Klinger. Antes de ir embora, Raul Seixas esqueceu a jaqueta no carro do piloto. Ficou de presente, de lembrança da época mais feliz da vida do Klinger. Ganhei sem querer, né? Sem querer. Ele esqueceu no carro. Esqueceu. Ficou comigo. Como a luz acende, como um avião pode voar. Amém. Fim de papo. Gostei. Fim de papo. Amém. Legenda Adriana Zanotto